A gente vê todo dia jogo de carta e de bola Poeta fazendo um verso, mendigo pedindo esmola Hospital sucateado e verbo cortado em escola A gente vê a sacola no carro da indigência Os desmandos do governo, a crise na presidência E as pessoas assustadas por causa da violência A gente vê com frequência se falar de algum maedo O galo cantando tarde, o pássaro cantando cedo E os acidentes de trânsito matando o povo de medo A gente vê desde cedo na cidade e no sertão A crise do desemprego, a falta de coração As bocas que pedem esmola e as outras que dizem não Ver se toda ocasião o jornal trazendo notícia De criança que morreu nas balas de uma polícia E um país injustiçado sendo vítima de milícia A gente vê a polícia caçando com cão de faro As pessoas lamentando na noite e no dia claro E a Amazônia queimando por causa do desampar Se vê em o escuro e claro algum movimento falho Querer trocar Paulo Freire por Olavo de Carvalho Mas essa é uma das trocas que vão dar muito trabalho A gente vê o trabalho, o turismo e o passeio As crianças sem futuro vivendo de devaneio E muitos discursos vazios dentro de um congresso cheio Se vê no fim e no meio gente que é menos inverte A bajulação do sul e preconceito no nordeste E o congresso nacional sem fazer nada que prega A gente vê no sudeste crise pra velho e pra novo Propaganda de quentinha, sorvete e carro do ovo E a educação tratada como inimiga do povo Se vê entre velho e novo confusão o tempo inteiro Tenta vender muita arma e agradar o estrangeiro Puxa saque e pau mandado querendo ganhar dinheiro A gente vê pistoleiro cumprindo o seu prometido O sol nascer no nascente pra o dia ser colorido E antes de morrer de tarde muitas vidas tem morrer Se vê briga de partido, direito e oposição Abandono na cidade desespero no sertão Igrejas vendendo Cristo como farinha e feijão Antônio Lisboa e Adibio São Fê A gente vê que o jumbo de luz A gente vê internet com Vision 853 E o curso de bistrut конт стороны A gente vê que Roman Re 저clam Lezboa e Adibio San Anda A gente vê que a gente認為 o negócio A gente vê que oichove E eleva o quePR Undeja com o amor A gente vê que oself A gente vê que o próximo Aí vem a gente vê que o próximo Gente vê que o attivhe Na hora da triste cena lhe oferecia um fel quente Jesus sofria na frente de Maria e Madalena Muitos choravam com pena quando o carrasco batia O sangue rubro descia e a lágrima encolô pingava Quem era cristão chorava quando Jesus padece Jesus mostrou o heroísmo perto de perdas e danos Frente ao terror dos romanos com todo autoritarismo O termo cristianismo na época ninguém o via E como cristão não havia, somente Jesus dançava Quem era cristão chorava quando Jesus padece Era um tristônio incidente, pregavam Cristo na cruz Uns maltratavam Jesus, outros gritavam na frente No Brasil recentemente semelhança acontecia Um justo a grade detia e um bandido condenava Quem era cristão chorava quando Jesus padece Quem guardava amor no peito vendo Jesus sofrer dor Compartilhava da dor e sofria do mesmo jeito Ele era sem preconceito e as minhas não pretendiam E se em goiabeira subia bandido não lhe mostrava Quem era cristão chorava quando Jesus padece O senhor está de vigília dentro da minha morada Em casa não falta nada, nem dinheiro e nem mobília Curou a minha família, olhou meus irmãos doentes Abençoou os parentes que estavam sem vez e voz Tudo o senhor fez por nós, por isso estamos contentes É um dos mais poderosos, o mais forte e com certeza Colocou na natureza Colocou na natureza ingredientes gostosos Deus mais saber aos idosos, deu amor aos inocentes Acalentou os doentes, aconselhou os heróis Tudo o senhor fez por nós, por isso estamos contentes Ele no meu aconchego me deu bastante alegria Me mostrou a harmonia pra ver se no céu eu chego Não me ofereceu emprego porque não paga os gerentes Mas me mostrou as sementes que mata a pobreza atroz Tudo o senhor fez por nós, por isso estamos contentes Fez os homens mais sabidos de toda comunidade Botou sensibilidade nos nossos cinco sentidos Pra escutar deu ouvidos, pra enxergar nos deu lentes Pra mastigar nos deu dentes, para cantar nos deu voz Tudo o senhor fez por nós, por isso estamos contentes Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Eu estou agradecido do que está acontecendo Quando a gente está sofrendo, qualquer minuto demora Mas é rápido meia hora, com viola e cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Esse aqui é um programa pra nordestino e pra gringo Ele passa no domingo e meio-dia é quase a hora E quem a poesia adora paga caro nesse dia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora E quem a poesia adora Quer ir, mas eu vou, 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 quer ir, mas